Ei gente, eu sou a Alessandra Oliveira do Fácil e Costuro e eu gostaria de mandar um beijão pra todo mundo que curtiu o último vídeo que foi o top de renda com bojo. E um beijo pra minhas amigas Elisângela, Marcia e Aline. Beijão meninas! Nesse vídeo eu vou mostrar como fazer essa peça. Lá na página eu coloquei a foto dele branco, um branco. Aí todo mundo gostou, perguntou que tecido eu usei. Lá na foto eu usei um suplex colegial. Eu tinha um pedacinho aqui, aí eu fiz dele mesmo. E fiz também com a alça mais grossa. Esse eu vou fazer com a lycra. Você pode fazer com cóton também, que dá bastante firmeza, tá? Então vamos para a aulinha de hoje. Aqui estão as coisas que eu vou precisar. Então são os recortes, aqui é a lateral, é o bojo inferior, o bojo superior, o centro, o colchete. Eu vou marcar o meu, no caso é G, dois elos, aqui duas alças, a minha tá marcando 50 centímetros e dois reculadores. Para começar esse sutiã é bem simples. Nós vamos começar pelo bojo. Então vou separar tudo aqui, passa tudo para o lado de cá. Nós vamos começar pelo bojo. Quando você for fazer o sutiã, é bom você sempre estar com o seu molde para te ajudar. Porque ele tem aonde está escrito recorte, meio do recorte. Então toda vez que você for usar um molde, você preste atenção nas anotações que tem nele, tá? Então aqui, olha, eu vou precisar do, esse daqui é a parte inferior do meu bojo e essa daqui é a parte superior. Essa parte aqui, ó, é o meu decote. Então, eu vou encaixar ela assim, ó. E esse aqui é meu centro. E aí eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, vou preparar aqui, ó. O direito e o esquerdo. Assim. Vou unir o bojo. Eu vou usar o alfinete aqui para demonstração e depois nós vamos para a máquina. Se você for fazer na overlock, eu fiz na overlock, tá? Mas você pode fazer na zig-zag também. Então eu vou fazer uma demonstração na overlock, tá? Se tiver dúvida, vocês me pedem que eu faça ela toda na máquina doméstica. É porque na overlock é mais simples. Então você vem aqui, olha. Eu vou alfinetar para você ver que dá certinho o encontro do bojo. Você seguindo a curva, tá vendo, ó? Aí você pega aqui, olha, encaixa na pontinha primeiro, porque tudo que é curva, quando tá no molde assim, que você tem alguma coisa com curva, você tem que dar uma leve pressãozinha, uma esticadinha, assim, só para encaixar. Mas é pouca coisa, né? Muita não, senão fica aquela coisa feia, dá bico. Mas é que dá certinho. Então nós vamos passar, tanto de um lado quanto do outro, a costura aqui, ó. E ele vai ficar assim, tá? Então vamos lá para a máquina. Já vou passar a overlock nos dois bojos. Agora aqui no overlock, eu não posso costurar com os alfinetes, então eu vou tirando, tá? Então eu vou colocar aqui, vou tirar um alfinete, ó. Tirei. Vou lá, ó, tem que ser bem na pontinha, encaixadinho. Porque senão vai dar diferença, tá? Você encaixa aqui na pontinha. E... Pegar a máquina. E aí você pode ir tirando os alfinetes, aos poucos, ou passar sem o alfinete, tá? Ó. Mas cuidado, o alfinete não pode pegar na sua faquinha, senão está na sua máquina. Junto aqui. E... E aí eu venho com o outro do mesmo jeito. Junto as duas pontas. Ó. Vendo que esse eu já vim sem o alfinete aqui, ele fica certinho com o contorno dele. E o bojo já tá pronto. Que é assim. Agora vamos pra mesa pra gente continuar montando. Depois do meu bojo montado aqui já, eu vou identificar meu decote, que você tem que ir lá no molde, vai ver onde que é o decote. Então o meu é esse decote. Aí você vai posicionar decote, o decote e esse triângulo aqui, que é o meio, tá? Aí o meio é uma vez laicra e uma vez algodão. Então eu vou pegar ele aqui e vou encaixar ele aqui, ó. Nessa parte aqui. E vou costurar aqui. Se você quiser, você pode fazer embutido, mas embutido vai ficar meio complicado pra explicar em vídeo. Então, eu vou fazer sem embutir, tá? Aqui, olha. Tem que pegar pontinha com pontinha certinho. Aqui. Começar aqui nessa ponta e terminar nessa ponta. Tá? Então tem uma leve esticadinha, pouca coisa. Só pra ajustar o molde e encaixar o molde no outro. Daqui a gente... Ó. Aí ele fica assim, tá? Aí você vai fazer agora esse outro lado. Você vai pegar aqui. Encaixar ponta com ponta. Aqui e costurar. Aqui. E costurar. Aí ele fica assim, quase pronto o lado. Parte do bojo tá pronta. Então, aqui com o bojo costurado, o centro já colocado. Agora nós vamos colocar as laterais. Então, eu cortei duas vezes. Uma vai encaixar do lado de cá e a outra do lado de cá. Bem simples, tá vendo? Não tem muito mistério, não. Aí você vai vir aqui e costurar essa lateral aqui e a outra aqui. Também no overlock. Aí eu vou pegar a lateral e vou juntar aqui, né? Igual eu expliquei na mesa. E vou passar a overlock. Aqui, aí você junta a ponta com a ponta. Fica assim. Costurado. Agora nós vamos elastizar a nossa peça. Agora, eu vou costurar, passar o elástico aqui no meio. Aqui no centro aqui, nessa parte, tá? Eu vou elastizar igual eu elastizo o sutiã, com pouca pressão no elástico. Deixando um... Vou deixar um pedaço aqui também, ó. Deixar um pedaço sobrando aqui. Já me dá pra trás. Quando eu encontro aqui, ó, eu abro, eu faço assim, eu abro um pouquinho o tecido e ele vai vir como se fosse reto. Depois, na hora de rebater, eu faço o acabamento. Agora, eu vou rebater. Leve esticada, pra ele ficar bem bonito. Eu vou pôr nos três pontinhos, pra ele ficar bem bonitinho. Olha. Feito isso, agora nós vamos para a parte aqui de baixo e a lateral. Sim, vou passar o elástico aqui agora. É aqui, ó. Que eu vou passar. Aqui não, tá? Aqui vai a alça. Tá? É só até aqui, ó. Essa parte aqui. Deixa eu sobrar também um pedacinho. Deixa eu sobrar. Vou voltar pro zigue-zague. Estico pouca coisa, tá? Pouca precisa. Vou fazer isso dos dois lados e aqui na parte de baixo. Lembrando que aqui não vai não, ó. Obrigado. Olha, elastizei aqui, agora eu vou rebater todo esse elástico que eu costurei. Costurei na lateral, aqui embaixo e na outra lateral. Agora, eu vou rebater. Prontinho, ele tá elastizado. Agora, nós vamos colocar a alça. Pra colocação da alça, nós vamos usar esse pedaço aqui que eu falei que não era pra elastizar, né? Daqui, esse pedacinho aqui. E aí, nós vamos fazer da seguinte maneira. Eu vou pegar minha alça pronta e vou aplicar ela aqui, ó, do lado avesso. Vou fazer uma costura aqui embaixo, ó. Eu gosto de costurar nesse desenho que já vem aqui no elástico, pra visualizar. Um risquinho que já tem aqui. Eu gosto de costurar aqui. Aí, fica a seu critério. Venho na máquina e passo uma costura reta. Não precisa de esticar. Você pode colocar uma pressãozinha, bem pouquinho, mas bem pouquinho mesmo, tá? Aí, tá pregado assim. Agora, nós vamos virar pro lado direito dele e passar mais uma costura reta, porém, aqui, ó, onde que tá aberta agora. Nós vamos passar uma costura. Eu faço a mesma coisa que eu fiz aqui embaixo, pra ficar bonito. Eu dou uma leve esticada aqui do lado de cá, ó. Pouca coisa, só pra ficar bonito, tá? Olha como é que fica assim. E aqui, costurado. Agora, eu vou fazer um zigue-zague pequenininho aqui. Porque, como é reforçado, geralmente é pra quem tem muito gosto. Então, é bom a gente dar uma reforçada nas costuras. E certifique que seu ponto também tá excelente, pra não arrebentar. Só aplicar a alça aqui do lado de cá e o fecho, né? Estamos quase acabando, ó. Então, minha alça tá assim. Eu verifico ela certinha aqui. Venho aqui nessa sobra de elástico que eu deixei. Ó. E coloco ela. E passo o zigue-zague aqui. A alça. Eu já fiz dos dois lados. Agora, nós vamos pregar os fechos. Fecho dos dois lados. Então, eu já expliquei vídeo. É rapidinho, então. Tá prontinho. O sutiã reforçado. E aí, tá pronto. O sutiã reforçado. Olha as costas. É isso. E aí, você faz o seu. Use a sua criatividade. Um beijo pra todo mundo. Tchau.